Eu teria que clicar nas pessoas, eu não consegui clicar. Não, não, Drago. O único nordestino aqui sou eu e o Alex. Eu sou a minoria aqui. Infelizmente, ele é paulista. Ele é paulista, pô. Pois é. Mas eu sou um paulista do bem. Pois é, velho. Usa máscara de gás e o cara... Só em você não compactuar com o Cuscuz paulista já tá valendo, velho. Você é um cara do bem. Cara, mas o Cuscuz paulista é um crime contra a humanidade. Você sabe disso, né? Cara, eu vou te falar, até que eu gosto, Cesar. O Cuscuz paulista acredita? Você tá falando isso, né? Você tá querendo causar uma polêmica aqui. Eu sou um cearense diferenciado. Você foi o quê, velho? Repete aí, Guilherme. O cara me banir. É isso que eu tô pensando mesmo. Você gostou desse negócio? Não, eu tô falando que eu não gostei. Eu acho que vocês entenderam errado. Ah, tá. Entendeu? Não, perfeito. Perfeito aqui. Nesse lugar, praticamos ódio contra o Cuscuz paulista. Não, eu falo que eu não curti, velho. Eu não curti, eu odeio, velho. Você já comeu churrasco grega? Tem churrasco grega aí? Churrasco grega? Tipo, como é que é isso aí, velho? Cara, eu acho que eu falo isso. Churrasco grega é tipo o mesmo um de carne, no mesmo lugar. No pão. Vê o prato primeiro de vocês aí. Já entrei aqui. Bota no pão francês, velho. Cadê? Deixa eu ver. Mas a gente não sabe o que é a carne. Eu não sou nem de Ribeirão Preto, nem de Guarulhos, Almirante. Eu sou da capital mesmo. Já botei aqui. Por que Dudu ou Binan? Goitacaz. Vamos, né, Vídeo Zezé? O bagulho é bom pra caralho. Tá mais com aquele suco que é só açúcar. A idade do Vitor, quando ele me escutou errado, velho. Meu Deus do céu. A gente vai ver o que faz, é sério. E hoje, é um delicioso cuscuz a Paulista. É, realmente eu não gosto não, velho. Eu acho que o provê é outra coisa diferente. Delicioso pra caralho, meu irmão. Então vamos lá. Vamos lá. O cara usa aquele azeite de lata, velho. Que loucura. Nunca mais tinha visto que isso. E vamos refogar aqui, ó. Pimenta. Dedo de moça picadinha. Que cuscuz sem picância, ninguém merece. Alho e cebola. Tá. Até agora tá bonito. Bom, ela começou a refogar? Não, até porque ele não tá feito, né? Ele tá bonito porque ele tá destrinchado. Vamos começar a sobrar aí. A casa dele é bonita, né? Não, a casa dele pode. Eu tô fazendo isso aqui, pô. Então já vou pôr o palmito. Tô acostumado com o Augusto César. Com o Augusto César. Com o Augusto César. A azeitona, que eu piquei algumas. Ficou como o tomate, ó. Deixei algumas inteiras. E piquei algumas. As que ficam inteiras também são pra enfeitar. Que eu tenho aqui, ó. Milho e ervinho. Pode aquele mal refoga a comida, né, cara? Eu já vi isso aqui. Ele coloca na panela de dois minutos e tira, pô. É, realmente não dá bem. Ele não tá refogando. Eu tô, alminente. Eu uso máscara de gás e o caralho. Utilizo com todo o molho que vem da lata. E transita, né? Vou refogar isso aqui junto agora. Que isso aqui vai soltar bastante líquido. Por uns... Três a quatro minutos. Vocês não gostam de sardinha, não, pô? Cara, sardinha é bom, pô. Mas o negócio é... Eu consegui o seguinte falando, pô. Ele dá nos vídeos. Aquele negócio correndo, assim. Ó, eu vou resumir. Se eu deixasse ele mais fio, não aguardasse soltar. Tá ligado quando você chega em casa, beba, não tem nada pra comer, só tem essa merda. Então, sei lá, o cara vai fazer lavagem pros povos. Joga. Ah, o cachorro tá com fome. Bota o restinho. Pelo tomate da saída. Mais o tomate. Como é que isso vira uma massa? Mais o refogado da cebola? Tá levemente adocicado. Ele vai fazer o cuspuz e vai misturar, velho. Não, na forminha. Ele vai fazer umas camadas na forminha. Ó, se liga. Que limpa do e doce. Antes de pôr sal, velho. O palmito com os povos ele vai jogando. Feito isso. Cara, palmito, cara, depende muito como é que é feito. Eu acho o palmito... E agora? Eu acho o palmito um erro na natureza, desculpa. Não, peraí. Você já comeram palmito já... Esse é um truque fantástico, velho. Não é ruim. Eu também. Nenhum centímetro acima do nível dos ingredientes, ó. Leite de coco pode. Vai ser suficiente pra dar a umidade desejada e o volume que a gente quer. Então, tá na hora. Cara, eu gostei da área por meio desse colô, velho. Puta, a área por meio massa do caralho. Mexe rapidamente. Cara, a casa dele é bonita mesmo, né? É bonita. Já vou desligar o bolo. Vou deixar ele dar uma esfriada. A churrasqueira dele tá na unha. Só, agora o negócio é o seguinte. Cara, eu adoro o código que ele faz. É só um negócio correndo. Bonita pra ele, ó. Vou botar os ovos na forma, tá vendo? Com bastante azeite, tá? Primeira coisa, vamos enfeitar com o tomate. Ó, eu vou pôr aqui. Três rodelas de tomate. E o ovo. Eu só tiro uma pontinha assim, ó. E corto ao meio. Pra ele encaixar bem encaixado. Ele já tá metendo a mão na comida. Já tá suja. Já perdi a vontade de comer. E agora eu vou pôr. Ele é limpo, caralho. Ele é chefe, ó. Chefe Taika, pô. Chefe Taika é morar. Ele é chefe. E a casa dele é bonita. Não, a casa dele é bonita pra caralho, pô. Vai se fuder. Parabéns, chefe Taika. Tua casa é do caralho. Eu queria morar com você. Me chama pra morar com você. Eu posso morar só nesse cantinho. Pode firmar mesmo com a colher, tá? Agora, vamos pôr um enfeite lateral. Vamos pôr um tomate aqui. De cada lado. Tribal? Por que eu pus essa metade? Estão vendo? Porque eu consigo apoiar o enfeite na lateral. Muita gente tenta colocar o enfeite antes. Aí fica difícil, né, gente? É verdade. Você tem razão. É, você tem razão. A gente não dá. Fica fácil a gente apoiar eles aqui. E as azeitoras. O caroce tudo, velho. Vou completar. Aqui agora é o seguinte, ó. Tá informado que você vai acertar com a mão. Você vai apertar pra dar firmeza. O Cuscuz Paulista é um negócio todo errado. Mas o Chef Taika é um carinho. Não tem Cuscuz, entendeu? É só o nome. Porque até nenhum momento ele colocou. Nenhum momento o Chef Taika colocou o Cuscuz aí. Ele botou o Foropopo. É verdade. Ele botou o Foropopo aí, não botou não. E eu vi lá, porra. Melhor jeito pra ele ficar. Ele botou, pô. Misturou na panela de caldosa lá, pô. É esse aqui. Botou? Botou. Ele pegou e jogou no caldo, pô. Aí misturou e virou uma gororoba e ele jogou aí dentro. A folha da couve já está escurecida e, ó. Super sequinha. É porque ele tá cozinhando agora, sacou? A banha-maria, ó. Pra desenformar. E aí, ó. Ele no ponto correto é muito fácil de desenformar e de fatiar. Sem esfarelar, sabe? E estando tudo no ponto. Eu elogio demais a sua cozinha, a sua área a comer. Puta lugar bonito do caralho. Puta lugar bonito do caralho. Ele sabe fazer, sabe ensinar. Esse Cuscuz Paulista me fudeu a gameplay. Agora aqui, ó. Vamos redimir o chefe. Pelo amor de Deus, vamos redimir o chefe. O chefe tá que ele errou em fazer esse vídeo. Ele errou em fazer esse vídeo. Bote uma receita boa aí, pô. Uma receita boa aí, pô. Mas ele é um cara foda. Aliás, eu tenho que... Ele errou em fazer aquele vídeo. Eu não vou mentir. Cuscuz Paulista, alguém deve ter enchido o saco dele. Pra ele falar, caralho. Ele deve ter vomitado depois de ter feito esse vídeo. Cara, ele aqui já é cenário novo, hein? Isso aqui já é mais moderno. Filé de peixe com o capaço. Aproveita em várias casas. Uma casa dele, outra grande. Clica nesse link. Só que o Augusto e o Braga das... Das cozinhas. Vou cozinhar na sua casa. O meu caderno de receita. Isso aí é... Peraí, deixa eu ver. A propriedade, pra que você entrecorda a média. Exatamente. Só quinta-feira, né? A gente precisa redimir o chefe taico aqui. Alho picado, salsinha batidinha, limão, farinha de trigo, sal, pimenta, pimenta... Cara, ele vai fazer alguma comida foda. É o chefe taico. Pois é, quem puder dar moral no caralho do chefe taico. As alcaparras a ele. Quem puder dar moral pro chefe taico. Caralho, chefe taico é famoso pra caralho, velho. É um milhão, pô. Caralho, chefe taico é famoso pra caralho, velho. Porra. Eu sabia, eu nem conhecia, porra. Eu não conhecia, mas eu fiquei feliz agora pelo chefe taico. O chefe taico não tô pra fuder, velho. Deia tudo certo, porra. Eu achava que ele era mó simplão, porra. Não, porra. O fato é que quando eu vi o vídeo do computório, eu já pensei que a vida dele tem a fita de tá tudo errado, porra. Eu tiro a beiradinha mais fina. Não tem como a vida de alguém dar errado a partir do momento que o seu nome tá numa faca. vai te estragar. É, isso é verdade. Não é o que o senhor desenha, velho. É muito importante, ó. Vai dar... Caras. Com toda a vida do tipo fito taico aí. Com a casa que ele tem. Com a casa que... As casas que ele tem, aliás. Que essa aí. Será que ele solteira pra cozinhar na casa de um inscrito? Tá legal, vou cozinhar na sua casa hoje, velho. Prepara aí a receita. Agora que eu vou acostumbrar com ele, velho. E vou deixar aqui... Com a comida do Chef Ty. Com uns 15 minutinhos, tá? Pra acontecer esse processo aí do limão nisso. Exatamente, né? Exatamente, né? Comeria você comendo a comida do Chef Ty. Pô, vou me deixar ele aqui, ele vai dar uma tranquilinha aqui. Caralho, Kiko. Que cantada da porra, velho. A sua brilha pra não. É pra poder ver tudo em... Tudo sincronizado, porra. Graúdas bonitas. É, numa casa vendida pelo Augusto em Braga. Por que que eu tive... Cara, ele tá usando coisa do gatinho da Zaely. Isso me alegra muito, que o gatinho da Zaely é um dos meios. Mas eu vou comer aqui. Deixa essas aqui pra entrar inteiras, tá? Não tem ideia do que seja, velho. No carpacciozão, no carpaccio, tá ligado? Vou amassar. É, aí sim, no carpacciozinho, com a gostadinha, com o parmesão. Eu já tô deixando tudo de um jeito. Que é a hora que eu fechar o peixe, eu termino o molho. E o peixe não dá tempo de esfriar. Bati aquelas e essas aqui vão inteiras. É. É isso aí. Tá pronto aqui pra terminar o nosso molho. Vou pôr aqui agora, então, nossa manteiga pra derreter. Nossa, o peixe deu uma transpirada, ó. A gente passa ele novamente na farinha. Transpira? Põe o luxo? Ele tá vivo. Pra ficar bem farinhado mesmo. E a manteiga quente. A gente põe o peixe. A gente põe o peixe. E esse fogo aqui agora... A panela tá fria ainda. Tá fria a panela, não tá quente não. Vou dourar os dois lados. A gente só põe um pouco de farinha aqui, mano. Eu sou o chefe, pô. Eu também manjo. Eu manjo da cozinha. É porra nenhuma, rapa. O caba é o nome do caba. Você tem uma faca com o seu nome? Eu não. Eu não. Você não é porra nenhuma, filha da puta. Você é só um cabeça quadrada, se era esse filho de rapariga. O peixe já tá pronto, ó. Aquela mexidinha, tá? Que agilidade. Que agilidade. Vamos ver o que vai sair dessa recípro, Chef Tai. Você já retira no prato onde você vai servir, tá? Olha que beleza. Os dois lados. Na moral, Chef Tai, custa bom pra caralho mesmo. É isso. Olha esse peixe. Vamos tirar metade dessa gordura daqui. Pro nosso môlei ficar tão gordo. Pô, aqui agora é o seguinte, ó. Vamos lá pôr as nossas alcaparras. Creme de leite. Cara, Chef Tai, eu gostava do cenário anterior, velho. Não vou mentir. É isso aí. Esse cenário ficou muito moderno. Não é aconchegante. Uma refogada nisso aqui, tá? Bem rapidamente. Bem rapidamente. Passamos, aumentamos o fogo. Vou colocar o caldo de legumes. Caldo de legumes. Caldo de legumes, pô. É que nó, né, mano? E vamos mexer bem pra acertar o puto com a farinha, tá? Vai ficar com a textura média. Com a textura média, não é pra vião. Com a textura média pra nós é suficiente, ó. Já tá fervendo. Salsinha picada. Salsinha picante, velho. Caralho. Picada, viado. Desligar e colocar... Porque tá baixo aqui. Pra apresentar o nosso peixe. Eu nunca tinha visto salsinha picante, por isso que eu fiquei na dúvida. Ficou bonito, hein? Na moral, olha esse peixinho. A textura boa. Não, ficou lindo. Aquele pouquinho de farinha que a gente só pôs. O arrozinho? Quer trocar aquele arrozinho molhado? Ficado. Pra caralho. Fica, fica bonito. Só que eu acho que ele sujou ali o canto-prato. Um chefe de primeira, ele não suja o canto-prato não. Pô, ele limpa. Caralho. Cadê o canto-prato? Lógico, sempre utilizando bons produtos. Porque o que ele tem é que você cobra bem, cobra bem, pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Tareico. Caralho, chefe Tareico. Caralho. O foda com o chefe Tareico, ele... Bicho, ele é bem simpático. E não, eu não vou dar o coelho. Ele é simpático mesmo, pô. Eu queria com o chefe Tareico, tipo a Palmirinha, a Ana Maria. Cara, a gente pode dar um papagaio a ele, velho. Pro tempo todo ele ficar... NECO! Que papagaio. Tinha que ser um bicho diferente. Tipo, sei lá. Caralho, aqui ó. Deixa eu ver aqui. Bolo de milho. Lombo com abacaxi. Isso aqui me interessa. Isso aqui foi interessante. Pega um negócio diferente aí, pô. Um negócio diferente. Lombo com abacaxi, pô. Não é diferente, não. Osso burro com cerveja preta. Esse aí parece gostoso. Pode ser um cavalo também. Vem pra fazer então. É... Nessa... Acho que ele tava reformando a casa, pô. Por isso que ele tava em outro... Vem pra fazer então. Ah, é? Esse nosso... Agora tá bom, velho. Que casa do chefe. Que é que nós vamos. Parece carro de panela, né, velho? Tá se preparando aí pra fazer a receita? Pra escrever a receita? Não, tá bonito. Sei com arrozinho, mas tá faltando caldo. É o subuco isso aí? Que que é isso? Tá vendo esse link? É o subuco. É o subuco. É o subuco. O subuco é o... Não sei não, velho. Espero ter ajudado, né? Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Tá botada também no teu microfone. O subuco. É, é porque eu entrogo as vezes pra eu falar e aí dá uma cortada, mas vou tentar arrumar o microfone. Ah, arrumar uma meia, pô, nele. Vou botar uma meia, calma aí. Vou botar meia. Vou botar meia de sempre. Só meia de sempre. Alecrim, farinha de trigo, banha de porco, cerveja... Mas a única coisa que ele faz é isso, né, Souza? De lodo. Bom, vamos lá começar. Ele tem essa fibra aqui no entorno dele. Veja bem. Não vai impedir que ele entorte um pouco, mas vai impedir que ele entorte muito. Se você pegar uma faca, liberar ele aqui, tá? Aí ele não vai entortar tanto. Então, eu vou pegar todos eles e vou soltar dessa maneira, ó. Passo aqui, ó, e solto. E aí evita... A trabalheira que dá pra fazer isso aí já me desanimou. Já não quero fazer essa receita. Esse aqui eu já fiz também. E aí, eu vou pegar o sal, a farinha... Eu manjo, pô. Vou temperar com sal. Eu não tenho uma faca. Mistura bem misturadinho. Porque eu vou passar todos eles pela farinha. Não é um empanado. É uma passada leve, tá? Vou ver se melhora. Eu pego assim, ó. Me dou uma passada leve, ó. Bate um lá. Como é que um cara milionário tem um microfone ruim? A gente só põe uma bosta assim. Pois é, viu? E vou fazer isso aqui com todo mundo. É, desempregada... Se quiser a gente faz uma vaquinha. Deve ter nossa banha. E derreteu! Nós vamos passar rapidamente o nosso ossubuco por aqui, tá? Pois é, tá rico agora, né? Fogo bem alto, tá rico. Porque não é barato. Eu sou desempregada. Pra ficar demorando. Pra bater e valer. Olha, e a decisão? Fica com. É, na verdade, uma FGTS tá sendo depositado, né? É, é. Eu só quero saber se é uma FGTS. Porque eu tô precisando da FGTS. Eu nem falei pra mim. Você fala que eu quero amanhã, então eu tô empregado. E aí nós vamos montar ele aqui dentro agora. Eu vou pegar pra mim. E vou me curar pra mim. O Chef Tech, ele é um coroa do bem, velho. Ele é um coroa que você fala, porra, que coroa sangue bom. Um pouco do tomate. Tá faltando um azequizinho aí embaixo, hein, Chef? Não é com nada, não. Um pouquinho de alíquim, folhinha de louro, um golinho, cerveja preta e um pouquinho de sal. Vamos arrumar aqui, ó. E aí a gente vem e faz também a montagem. A cebola tá muito grossa. Vai ficar ruim de mastigar depois. Você tiraria um x1 alimentício com o Chef Tech? Com certeza eu tiraria, pô. Seu Chef de cozinha tá ligado, né? E um pouquinho de sal. Porra nenhuma, rapaz. Cerveja. E aqui, ó, eu vou pôr os leites de alho com casca e tudo. Pra passar o sabor. E quem quiser depois, esmaga ele e come o alho à vontade. Tá? Você come o alho à vontade, Chef Tech? Tem gente que faz isso. E depois coloca também a última camada. De novo, ó. Cebola. O Chef Tech vai fazer um churrascal aí delicado, pô. Tomate. Um pouquinho de sal. Alecrim. E a cerveja. Fazem várias camadas iguais, ó. E a nossa última camada aqui, ó. Olha, que espetáculo. E agora, fazemos a rapa, né? Do tomate. Ae. A cebola. O cara gasta... O cara gasta mais ingredientes pra fazer esse pano. Comer bem, meu amigo. É isso aí. Cerveja. Vou deixar uma reserva aqui. Caso precise a hora que eu abrir pra cozinhar mais. Tá quente, pô. E vamos fechar a panela. A panela de pressão, raiz, viu? Essa panela é raiz, ó. Mas ela é boa, você vê que... E, ó, gente, que espetáculo que ficou isso aqui, ó. Derretendo. Tá bonito, não é, Chef Tech? Muito bacana. Cuidado na hora de tirar daqui agora, tá? Muito cuidado, ó. A gente vai tirando. Cuidado que ela mole. A gente vai passar aqui pra essa travessa aqui, ó. Manjericãozinho, ó. Da horta aqui. Aquilo ali era só... O resto era só pra dar gosto mesmo. Essa maravilha. E lógico... Eu fomei no pão... No pão sovado, mano. Ó o pauzinho caseirinho que tem aqui. Obrigado, hein, mina. Ó. O que eu vou fazer. Hã? Vou aqui no... Cara, ele é que nem meu pai. Eu gosto de uma carne com pão. Não pode ver um pão na carne que já quer ficar... E ainda mergulha... E beba bem. Ouro também mergulha no caldo da carne também, pô. Na panela. Aqui no Lembranças com água na branca. Chef Tycho, você é muito f... Pô, a puta que pariu, velho. Um puta conhecimento foda, Chef Tycho. Agora a gente vai assistir um puta filme bosta. É, esse filme aí, recomendado pelo Negão. Ele disse que é o melhor filme que ele assistiu. Eu nunca nem assisti. Que porra é? Veja, deixa, deixa eu ac spacecraft punk pra rolar, velho. Obrigado.